Eita, vai vir 15 desses bichos que voam. Não, é aqueles rápidos, né? Não é o que voa, esse aqui. Esse aqui é o rápido. Tá, meus lanceiros, mas vai vir 15. Mas de onde é que eles vão vir? Tá, deixa eu fazer a torre. Será que é melhor dar upgrade no castelo? Não, vou dar upgrade na torre. E vou gastar mais com economia agora. Dá pra fazer mais uma casa? Dá. Acho que eu vou gastar tudo com upgrades, viu? Aqui arquearia, vou fazer mais um upgrade. E esse muro, quanto custa? Custa 4. Será que vale a pena? E aí sobra duas moedas. Se eu fizer isso aqui, com duas moedas eu dou upgrade em uma casa. Tá, vamos fazer. Aqui. Certo? Dá pra dar upgrade nessa casa. Bom, não vai vir inimigo de trás, da parte de trás lá. Certo? É que esses besteiros, eles têm um alcance muito curto mesmo. Eu não esperava por isso. Eu esperava que o alcance fosse um pouco maior. Mas é aquela velha história, né? Não sabe e não mexe. Acredito que é por aqui que eles vão vir. Então vamos colocar esses caras aqui. Segurando aqui. E os arqueiros na contenção. Ah, dá pra pôr mais uma torre aqui. Eu não vi, ó. Puxa aqui. E puxa aqui. E aí eu coloco esses besteiros aqui mais perto agora do que da outra vez, né? Aí, assim, ó. Bora? Vamos ver. De onde eles vão vir. Eles são voadores, sim, pô. Aí meus lanceiros não batem neles. Parabéns, Marcelo. Ah, os besteiros estão fazendo a diferença. É, eu não bato neles também, não. Ainda bem que eu fiz upgrade da testa. Ah, destruí meu moinho, filha da mãe. Droga. Filha da mãe. Tá, quantas moedas deu? Vinte e três. É, tá o próximo ataque, ó. Tá vendo? Aí, agora sim. É aqueles rápido, ó. E mais dez que voa. Se eu der o upgrade no castelo. E agora? Porque aí eu conseguiria dar mais upgrades, talvez, nos quartéis na próxima, né? Porque com vinte e três moedas aqui agora eu só consigo melhorar o que eu já tenho. Aqui no caso são as torres. Ali é outra torre? É outra torre ali, ó. Interessante. Então vamos botar um aqui. Botar um aqui. Outra aqui. Sobrou dez. Aí com dez. As casas vão ser automáticos, né? Conforme for passando o tempo. Vamos gastar nos moinhos, então. Aqui. Certo? Agora o moinho vai me dar mais um. Se eu construir campos, dá pra construir. Se eu der upgrade nesse aqui, são mais quatro. E aí eu consigo botar mais duas aqui, ó. Isso daí mudou o quê? Aquele upgrade que eu fiz ali. Provavelmente aquele upgrade, ele é quando... Agora as fazendas vão me dar dois de dinheiro. Desse daqui. Porque ele ficou nível dois. É isso que a gente escolhe lá na hora de mudar ele pro nível dois. Então agora as fazendas desse moinho me dão duas moedas. Então só daqui eu vou tirar dois, quatro, seis, oito moedas. Mais a do moinho. Nove, eu acho. Se minha conta estiver certa. Tá, vamos montar a defesa. Tô aprendendo ainda. Mas aí é divertido, viu? Falar pra você é divertido e desafiador. Tá? Não é fácil não. Vamos botar esses caras aqui. Na contenção dos bichos rápido. Assim. E os besteiros agora. E aí eu acho que eu vou ter moeda suficiente pra dar o próximo upgrade. É ruim só pegar. Devia ter uma maneira mais fácil de selecionar as tropas. Não gostei muito não. Ah lá, porque já ficou um pra trás. Não gostei disso aqui não. Aí, assim. E colocar eles aqui. Então três tores aqui vão me ajudar com os bichos que voam. Então eu não preciso me preocupar com os bichos que voam. Tá? Então eu vou largar os arqueiros aqui. Zero moedas. E vamos chamar. Ai, peraí. Vai vir trinta aqui embaixo. Putz, agora que eu vi. Eu preciso desses lanceiros aqui. Não tem jeito. Então eu vou puxar os arqueiros pra mim. Eu preciso desses lanceiros aqui segurando aquele bicho rápido. Putz, que vacilo. Eu não vi que era trinta aqui embaixo. Pô, é difícil essa aqui, hein? Trinta é embaçado. Vamos botar os besteiros aqui e ver no que que dá. Trouxe um lanceiro sem querer. É um lanceiro só que eu trouxe ou é dois? Um lanceiro aqui. Esse aqui também é lanceiro ou é besteiro? Dois, quatro, seis, oito. Não, é lanceiro. Vamos levar ele lá pra cima. Sobrou um besteiro aqui, ó. Bom, acho que as torres seguram os bichos que voam. Tenho quase certeza. Eu não tenho certeza nenhuma, pra falar a verdade. Puxar aqui esse cara, ó. Puxa! Aí. Você vai me ajudar aqui embaixo aqui. Porque aqui o pau vai atorar. Será que é uma boa ideia deixar eles pertinho assim? Será que não é melhor? É que eles viram o ataque, né? Quando eles são atacados, eles viram o ataque. Mas vamos testar, vai. Vamos ver o que que dá. Aqui acho que é o mais perigoso. Eita pomba! Caramba, que arregaço. Aí sim, eu gostei, pô. Tenho que usar a minha técnica aqui já pra me ajudar, ó. Pra não deixar eles chegarem muito perto dos... Gostei, gostei. Ih, passou direto aqui o bicho, ó. Então já destruíram alguma coisa ali em cima. Mas tá dando pra segurar aqui, com o besteiro, viu? Ah, passaram ali e destruíram, né? Droga. Opa! Aí não, Marcelo. Aí você tá tomando hit aí à toa. Eles seguraram tudo lá em cima, será? Seguraram, seguraram. O que que destruiu aqui? Eles só passaram voando direto, tá? Eles não destruíram nada aqui, ó. Entendi. Ih, já vai vir o miniboss aqui, ó. 36 moedas, gostei. Ixi, vai vir de tudo quanto é canto agora. E agora? Peraí, vamos dar upgrade no castelo. Pimba. E aí agora eu posso... Peraí, aqui eu melhoro o meu personagem, dá mais dano. Putz, acho que essa melhoria aqui seria ideal, né? Essa aqui de comandante. Unidades se movimentam mais rápido enquanto você as comanda. Você possui uma aura de cura que restaura a vida das unidades próximas. E é 30% de dano pro meu personagem. Putz, essa aqui, comandante. Comandante. Aí sobrou 16. Hum, é exatamente o que eu preciso pra dar upgrade nos quartéis. Aqui, aqui, ó. 16 moedas. E as casas? As casas não tem mais upgrade não, tá? Ui, o que dá pra fazer aqui na frente? Mais um quartel? E várias torres, ó. Eu prefiro as torres, hein? Prefiro as torres. As torres são bem fortes. O que sobrar de moeda eu jogo pra fazendas. Tem mais torres? Dá pra pôr mais uma aqui, ó. Tá, esses cinco aqui... O problema é que eles vêm direto aqui no edifício, né? Vou fazer o seguinte, ó. Vou puxar quatro de vocês pra cá. Pra segurar isso aqui, né? Porque eles vão vir daqui de baixo. Ih, vão vir daqui de baixo também. Então, peraí. Puxa aqui. Puxa aqui. E põe aqui. Se eu não determinar que eles fiquem aqui, eles não voltam pra cá, tá? Eles voltam pro quartel e ficam parados. Deixa eu fazer mais uma fazendinha aqui. E aí, aqui vai vir o boss. Os mini boss, na verdade, né? Aqui vai vir mais cinco desses rápido. Então... Não faço ideia. Coloca vocês três aqui pra segurar os bichos. Aí já começou a complicar minha vida agora. É... Vocês quatro aqui, né? Pra defender aqui, ó. Eles vão vir pra cá. Sobrou um. Vem pra cá, vai. E os boss eu tento segurar. Será que vai dar certo isso aqui? Não sei. Segura aqui. Pimba. Aí. Eu acho que é isso, galera. Vamos lá. E os boss eu tento segurar na mão aqui. Beleza, ó. Ah, os bichos voam, pô. Os lanceiros não vão fazer nada contra eles. Eeeh... Já foi dois. Esse aqui é o terceiro. Usei, usei skill. Sai pra lá que eu usei skill. Sai, demônio. Sai, demônio. Vem pra cá. Aí. Caramba, os bichinhos voam ali, mano. Por que os arqueiros estão andando ali, os besteiros? Ó, deu certo aqui, ó. O esquema aqui, ó. Mas eu não sei quantas estruturas eu perdi nessa brincadeira. Por que os besteiros estão se movimentando? Será que é porque eu deixei eles soltos? Pode ser isso, hein? Tá, 41 moedas. Deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. O que mais eu posso fazer? Ó, dá pra pôr mais arquearia aqui, ó. Vou pro besteiro, que eles são fortes, menos eficazes contra unidade voadora. Arcos longos, alcance, ótimas coisas, você conseguir manter os a uma distância segura. Tá, vamos pegar os arqueiros normais aqui. O que mais que eu posso fazer? Aqui tem mais um quartel. Aqui eu já vou pra esses que pegam a distância. Não, né? Lanceiro também. Não. Vamos colocar uns caras aqui mais, mais, mais tanque. 33 moedas. Eu acho que eu posso dar um upgrade brabo na torre agora. Custa 15. Ó. Pimba. Aí, placas de ferro. Essa torre se torna uma fortaleza blindada que não será facilmente derrubada. Essa torre possui um alcance aumentado. Ela dispara projéteis muito poderosos com uma baixa taxa de tiro. Tá, é lento o tiro. É foca... Lento entre os tiros, né? Foca em máquinas de cerco e outros inimigos grandes. Isso aqui é bom pra boss. Então, já faz esse upgrade. Sobrou 18 moedas. Será que eu preciso melhorar mais minha economia? Castelo tem mais upgrades? Não, tá nível máximo. No próximo nível a casa já vai pro máximo. Pra eu ter mais retorno de dinheiro agora... Seria... Melhorar o moinho, né? Apesar que as torres vão fazer toda a diferença aqui, ó. 3. Sobra 15. É 15, né? O upgrade, né? Então, vou colocar... Não, era 5. Não era 15. Não era 3. Droga, sobrou 13. Fiz a conta errada. Tá. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobrou 3. Essa torre aqui já tá parrudona. Tá. Vamos fazer aqui. Esse aqui. E esse aqui. E sobrou uma. Errei de novo, né? A conta. Tem nada aqui que eu posso gastar um só. Ah, tem mais uma casa aqui fora. Droga, agora que eu vi. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar do jeito que tá. Eu quero ver se eles vão se movimentar pra ir pra cima do bicho automático. Só pra eu ter uma ideia. Vamos ver. Se perder, perdeu, tá? Se perder, a gente finaliza por aqui. É, eles vão. Eles vão, sim. Interessante. Cadê algum boss? Não. Sai daí. Aqui, ó. Já dá aquele grau aqui, ó. Beleza. Ali embaixo eles estão segurando porque tem muita torre. É, então. Não tenha medo de perder tropas, tá? As tropas, elas são tranquilão. Aqui, ó. Vem pra cá. Pera aí. Assim, assim. Beleza. Aqui, ó. Tem que segurar aqui, ó. Ó o boss aí, ó. Ok. Tá tranquilo por enquanto. Ah, os meus besteiros ficaram parados lá, mano. Não deu certo, ó. Eles só pegam depois de um certo range, ó. Ah! Minha torre. Aí. Sai, maldito. Bate, 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 bate. Ah, deu bom, eu acho, hein. Destruíram todo o meu moinho aqui, mas eu acho que deu bom. Beleza. 42 dinheiro. Onde mais eu posso investir agora aqui em tecnologia? Vamos lá. Tecnologia não. Economia. Aqui, ó. Mais uma casa. Mais outra casa. Elas vão tomar upgrade automático. As duas. Aqui, mais uma casa. Economia, economia. Mais casas? Não. Ahn... O que eu faço? 37 moedas. O que que vai vir aqui? Vai vir tudo aqui embaixo, ó. 50 arqueiros. E 30 desse bicho aqui. Esse seria o momento pra eu investir nas torres, né? Esse bicho é o bicho rápido. Dinheiro. Beleza. Aqui, tá, tá... E agora? Eu acho que eu vou investir nas torres. Botar mais uma aqui, ó. Colocar com tiro potente, ó. Mais uma aqui. E mais uma aqui. E tiro potente. Sobrou 7. Aí, com 7... Quanto custa aqui? Tá, eu posso fazer mais uma fazendinha ali e melhorar. Como não vai vir nada daqui, ó. Eu garanto que aqui ninguém vai me atacar. Né? Então, faz esse upgrade e coloca 3 fazendinhas. Aí, ó. Estratégia. Vamos puxar esses caras tudo agora. Esse esquema de puxar as tropas eu não gostei. Porque chega um momento que você já não consegue puxar todos que estão em volta. Olha lá, ó. Só consegue puxar o que tá nesse raio aqui, ó. Ó. Se aqueles ficarem fora, já não puxa. Aqui. Aqui. E eu puxei tudo junto? Tá, mas eu acho que... É... Eu vou fazer assim, ó. Vou largar eles aqui. Quem for de ataque corpo a corpo vai pra cima. Pelo que eu entendi, acho que é isso. Esses aqui são brutos atrás, hein. Mas eu vou colocar tudo. Vamos ver se funciona. Porque vai vir tudo daqui, ó. Eu quero ver como é que minha defesa vai se sustentar nessa brincadeira aqui. Bora. Chama o ataque. Acho que vai ser o GG aqui. Hum... É. Ok. Ok, as tropas vão sendo repostas lá atrás do automático, né. Sai pra lá, bicho feio. Aí, boa. É, esses arqueiros são brutos, hein. Esses arqueiros são brutos. Mas os meus também são. Pô, perfecto, hein. Aí tem que respeitar. Só na contenção, ó. Interessantíssimo. Já era, ó. Vai ser de boa. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. 14 moedas, dá, dá, dá. 40, 56. Essas casas vão tomar upgrade automático. Putz, as torres são muito fortes. Não dá pra ignorar fazer upgrade nas torres. Não dá. Mas eu queria ver o resultado do quartel no nível máximo. 16 moedas, vamos lá. Limba. É, me dá só mais lanceiros. Cada upgrade me dá 4. Peraí. Eu entendi direito ou é só 5 bichos que vai vir? 5 voadores. É isso mesmo? É isso mesmo. Isso aqui é pra dar um respiro, né? 40. Eu vou investir na economia agora. Só vai vir 5 desse bicho aqui. Vou melhorar você que tá longe da wave. Ah, aí ele dobra a quantidade que as fazendas dão. Muito bom. Então, vamos investir aqui também. Dá pra pôr mais uma fazendola aqui. Peraí que tá... Tá para ainda a evolução. Se sobrar um, eu faço essa fazenda aqui, ó. Essa aqui já tá evoluída. Não, não tá. Essa aqui tá evoluída. Então, eu vou evoluir essa aqui. Ataque. O que mais que eu posso gastar aqui? 13. Se eu fizer upgrade nas casas, eu ganho mais dinheiro já na próxima. Eu peguei de econômico, acho que já tá no máximo. Então, eu vou fazer aqui logo, já pra ter o máximo de retorno. 9. Aí, eu gasto 8 aqui, ó. E consigo colocar mais um aqui. Dessa forma. Esse bicho aqui tá estranho, viu? Tá muito fácil isso aqui. Deixa eu pegar esses arqueiros aqui. Não, mais pra trás, né, Marcelo? Não, ele vai ser burro. Os arqueiros aqui, ó. Aí. Você vem pra cá. Fica aqui. Pegar o lanceiro. Pra quem viu o primeiro episódio, achou que o jogo era rápido. Se lascou. Aí, pega aqui. Deixa eu levar esses aqui já pra lá. Esses são voadores, né? Então, putz, não tem o que fazer com esses caras aqui. Eles não alcançam. Vou pegar logo esses daqui. Isso aqui. Aí, boa. E bota aqui. Eu tô desconfiado, tá? Eu tô desconfiado desse ataque aqui. Tá, vou chamar. Vamos ver. Tá muito fácil. Muito fácil. Ah, os lanceiros atacam assim. Ah, eles não são voadores. Eles são rastejantes. É, galera. Esse ataque aqui é só pra ganhar dinheiro mesmo. Olha isso. Olha isso. Tem até catapulta. Ah, meu amigo. Ih, agora é GG, mano. Olha isso aqui embaixo. Não vai dar. Não vai dar, não. Bom, tinha economia, tá no máximo. Então, agora é só investir na defesa mesmo. Não, não tá no máximo a economia. Pra ficar no máximo, eu tenho que aumentar isso aqui, ó. Pronto. Agora minha economia tá no máximo. E aí, esses 55 agora eu posso gastar. Essas torres já estão nível máximo. Aqui é o muro. Putz, eu preciso melhorar essas torres tudo aqui. Não tem jeito, não. Tem que gastar. E vou colocar ataque forte. Essa aqui, eu acho que eu vou colocar ela com essa proteção. Porque ela é linha de frente, né? Vou colocar ela mais reforçada. Essas aqui já estão no máximo. Eu tenho 20 moedas ainda. Acho que eu vou dar um upgrade aqui nesse quartel. Eu ganho mais dois guerreiros ali de cada lado. Não, arqueiro. Vou dar um upgrade na arquearia. 8. Vai sobrar 12. Não vai dar pra dar outro upgrade. É, 16. O próximo. Com 12, o que eu faço? Com 12 não dá pra melhorar a torre, mas dá pra melhorar essas pequenas aqui, ó. Custa 5. Aqui. Sobrou 7. É, acho que eu fiz a conta errada, né? Porque com 7 eu não faço mais nada. 16. Aqui custa 16 também. As minhas... Ah, tá. Dá pra fazer o muro. Um muro aqui. E outro muro aqui. Né? Porque dali de baixo os ataques são mais fracos, ó. Sobrou uma moeda. Vou pegar esses besteiros aqui, ó. Assim. Assim. Trazer eles pra cá pra tomar conta. Putz, aqui eu acho que é overkill. Colocar esse monte de besteiro aqui. Mas eu vou deixar eles aqui, ó. Vocês ficam aqui na contenção. Os arqueiros... Acho que meu ponto mais fraco é aqui, ó. É essa entrada aqui. Porque aqui tá muito forte. Então eu vou colocar os arqueiros atrás dessa torre. Certo? Ali eles dão conta e os lanceiros vão ficar comigo aqui, ó. Talvez eu até traga... Traga... Aqueles caras ali de baixo pra ajudar. Aqui o pau vai torar nessa entradinha aqui. E aí eu consigo movimentar eles rápido pra baixo. E aqui. E aqui. Certo? E vou pegar esses caras aqui, ó. Então, porque aqui vai vir demolição, né? Aqui, aqui e lá em cima. Só que aqui vem cinco de demolição. Então eu vou colocar esses caras aqui. E vamos chamar. Vamos ver o que que dá. Acho que é o GG agora, hein. Ixi, os bichos já tão aqui, ó. Ah, demônio. Ah, boa. Coloquei a torre forte ali, ó. Ela vai aguentar bastante hit. Eita. Ressuscitar. Ainda bem que não... Putz, não é um paulado aqui, bicho. Vai. Boa. Ó, seguraram bem aqui, tá? Vamos ver aqui em cima. Tá separado os ataques. Não vem tudo de uma vez. Aí o jogo engana, né? Aí, ó. Aí vem por waves. Achei que vinha tudo junto. Ó aqui atrás, ó. Catapulta já era. Ah, é tranquilo. Não vem tudo de uma vez. Aí é só decorar. Aí, ó. Entendi. Aqui, ó. Que buenas. Mas eu escolhi um boss aqui, né? Eu vou ter que dividir esse episódio em dois. Tá muito grande já. Já deu uma hora já aqui de... De gameplay. Aqui, ó. Ó lá, meus lanceiros foram tudo lá pra frente, ó. Destrói isso aqui. Destrói isso aqui. Eita pomba. Uh, peraí que tava fácil. Calma. Aí, boa. Ainda bem que eu fiz um muro. Usei minha skill aqui. Olha que maldito. Eles vão entrando mesmo. Deu bom, deu bom, deu bom. Beleza. Aí, beleza. Certo? Faltou alguma coisa? Nossa, mas eles limparam a parte de fora. Mas também é muita burrice não colocar muros, né? Ajuda nós aí, pô. Vou puxar esses aqui pra me ajudar. Vem vocês também. Aí. Ó. Vai pra lá que eu tô usando skill. Aí, eu só soltando os caras aqui. Eles vão arrebentando, ó. Tem que decorar as waves, né? Tem jeito. Porque aí você vai levando todos os soldados pra onde precisa. Aí, ó. Tranquilão. Não foi tão difícil. É que eu não sabia desse esquema, né? Aí, ganhei. Vitória. Eu achei que tinha um boss, né? No final. Fui trollado. Vamos ver o que que eu ganhei aqui de bônus aqui no final, pra gente finalizar. Mas, com certeza, eu irei dividir esse episódio em dois, tá? Tá muito grande. Não dá, não. Ó. Mangual. Você desbloqueou permanentemente um novo caminho de atualização para suas unidades de combate corpo a corpo. Unidades com massa estrela, né? Que é a Morning Star, né? Podem atacar todos os inimigos próximos a eles com um único golpe poderoso. Hum. Quer mais? Tome. Fortificações do castelo. O centro do seu castelo possui muito mais pontos de vida, dispara flechas muito mais rápido e também tem um alcance de ataque maior. Isso é estratégico, né? Isso é estratégico. Trazer os caras pra cima do castelo. Pontos de vantagem. Você pode levar mais um de vantagem para cada jogo. O que que seria essa vantagem? Não faço ideia. Ok. Caramba, muita XP. Anel da Ressurreição. Você recebe um renascimento super rápido toda noite. Ah, então dá pra abusar, né? De morrer uma vez. Ok. Beleza. Novo recorde, 7.900. É... Continuar. Ó, das 6 tarefas eu consegui 4. Na primeira tentativa... Primeira, entre aspas, né? Que eu morri uma vez. É isso, galera. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri